e a pergunta é será que vai ter até esse ano é muitas pessoas estão perguntando aqui no meu canal né que se tiveram algumas informações aí que poderá não ter né o Ete será e agora será que vai ter ou não porque todo mundo sabe né que os jovens hoje em dia o melhor caminho que tem hoje tá sendo os Eteis né os cursos que eles é que eles têm são cursos que estão em alta tá muito alta aí para o mercado de trabalho então você jovem aí que querem fazer o Ete que querem fazer algum curso técnico procura os Eteis só que tá com essa pergunta será que vai ter esse ano é os Eteis hoje eles têm polos novos daqui estão sendo formados e cursos novos também que estão sendo colocados também para o para o jovem nem a partir do nono ano então o aluno que tiveram o aluno integrado ele vai fazer o nono ano ele tá fazendo o primeiro ano né o segundo terceiro tá terminando o nono ano o aluno que é subsequente que tá no ensino médio aquele que é AD que está a partir do segundo ano ensino médio podendo estar também no terceiro tá bom pode fazer o EAD bom então a pergunta é será que vai ter Ete a resposta vai ser não terá não terá Ete integrado é para alunos que estão no ano vou fazer lá no final do ano então aproveitando esse tempo que vocês têm data no final do ano vocês irão ter que estudar português e matemática são 20 questões de português aliás são 20 questões não das questões de português das questões de matemática certo e as questões são a nível de sexto ao nono ano tanto português como matemática é daqui no canal tem que tem conteúdo né exclusivo do do Ete que cai na prova e questões resolvidas também de porto de matemática e questões de português que não são resolvidas por mim mas por um aluno que deixou comentário no final do vídeo tá bom então é respondendo a pergunta não terá Ete integrado ao ano agora no meio do ano terá subseqüente e terá EAD muitas pessoas acharam que ter integrado agora no meio do ano não terá integrado agora terá integrado só lá no final do ano entre outubro e novembro deve estar bem as inscrições para vocês agendar as provas de vocês que é uma prova será escolhida do dia da semana são duas semanas você serão de prova você escolhe de segunda a sexta o dia e o horário que você quer fazer essa manhã ou tarde para fazer abrir a sua prova e fazer a prova ela vai ser presencial tá bom nos pólos nos pólos que vocês escreverem lá para fazer a prova você curtiram esse vídeo aí tá bom não esquece compartilhar com os amigos de vocês não esquece também deixar o like ajuda a baixar o canal do professor deixa lá o joinha no canal se possível também se inscrever no canal pessoal se inscreve no canal para se informar de mais vídeos como isso se inscrevendo no canal você vai ficar notificado aí você vai ficar sabendo de tudo que eu vou passando para vocês aqui referente ao RTE até o próximo vídeo se Deus quiser